E família, eu quero perguntar pra você, maninho e maninha de casa, qual que é o seu youtuber favorito? Então deixa aqui nos comentários e vai deixando aquele gostei, ó, ó Se vocês deixarem muito gosteis agora, eu vou ensinar o passe do Michael Jackson Então vamos lá, deixa o gostei agora pra você ver o passe do Michael Jackson Vai, vai, deixa o gostei, deixa o gostei, deixa o gostei, vamos metralhar o gostei, então vamos lá Você já deixou o gostei? Então bora ver o passe do Michael Jackson Então isso, bora pro vídeo, vai! Família, vamos começar o nosso mapa de hoje, vamos ver se eu e o baixinha Na verdade, se a galera conhece eu e o baixinha, né baixinha? Vamos ver se a família Craft conhece bastante a gente, então vamos começar este mapa, família Bom, pra quem não conhece como é que funciona essa série, a gente tem três portas e uma só está correta Então tem uma pergunta tipo, quantos anos o Cauê tem? Aí só uma porta está correta Então vamos lá, ó, esse mapa, peraí, essa cor é pergunta sobre o Cauê, tá? Essa cor é pergunta sobre o Spock, essa é sobre a Authentic, sobre o Jazz e sobre a Cherry, tá? Todo mundo tem uma corzinha bonitinha e esse mapa foi criado pela Isabela Opa! Obrigado Isabela, minha linda, se for o Jazz ou Cauê, manda a salva Então Isabela, um beijo, meu maninha, muito obrigado por você ter feito o mapa de coração Tamo junto, um coração Então vamos lá, família, chega de enrolação, vamos começar o nosso querido Chris do Família Craft Ou Chris da Família Craft Vamos lá, leia todas antes de começar Qual é o nome do cachorro do TT Authentic? Eu, eu, eu sei porque ele está aqui, o cachorro do Authentic Está, na verdade, está aqui embaixo, o Sheikinho da galera Então, Sheik! Aqui, ó, pronto, foi o Sheik Essa foi fácil, né? Foi, foi bem fácil, na verdade Porque o Sheik é fácil Vamos lá Qual é a série mais velha do canal do Jazz? Ixi Qual que é a série mais velha do canal do Jazz? Será que é Épico? Não Lendário? Com certeza não Ou Survival? É Survival, galera Porque, ó, eu vou explicar O Épico veio antes do Lendário Então, o Lendário é o mais novo de todos Então, o Épico seria a metade E o Survival, eu sei que o Survival do Jazz é tempo, ó É velho do Jazz, hein? Deixa eu ver aqui Então, é isso, saudades da série Vamos lá Quantos inscritos o Spock tem? O Spock é bem parecido com o Bachar Mori aqui, velho Então, a gente tem quase 4 milhões Não é 5 Aqui, ó, 3 milhões para 4 Esse daqui, ó Aqui Adivinha? O Quiz está só começando Vamos lá Qual o minigame Qual o minigame que o Cauê joga mais no Hypixel? Eu não sei Murder Hide and Seek ou Bad Wars Nossa, a galera me pede tanto Bad Wars para eu voltar Então, Bad Wars, né, velho? Tenho presentimento que você está quase lá Olha, está quase chegando ao final Vamos lá, vamos lá Cherry, imita quem? A Cherry imita quem? Um Blastoide, um gato Como imita um gato? Tipo, miau, miau, miau Ou o Pikachu Pikachu A Cherry imita o Pikachu Muito bem Vamos lá Qual o nome do Authentic na vida real? Bom, temos Marco Roberto Marchitulho Não, Marchitulho é inglês, velho Ou Marco Tullio Marco Tullio Se prepare para a pergunta Final Esta é a pergunta final O Cauê tem um boneco Baixa memória E um livro revista Sei lá Galera Eu não sei se o Cauê tem Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei O Cauê tem sim Então, ó Sim Uhul, boa Leia o livro Parabéns Você comentou o quiz Família Craft Olha que legal Certificado Olha, ganhei o certificado Certificado da Família Craft Você terminou o quiz Portanto, agora É um verdadeiro membro Da Família Craft Mas antes Deixe seu like Pois são 20 likes Para a parte 2 Então, eu vou deixar meu like aqui, ó Como é que deixa o like aqui, ó Ó, deixei o like no mapa Pronto Pronto, galera Uhul Conseguimos Provamos que somos da Família Craft Papapapapá Família Craft Família Bom, família Vamos para o segundo mapa de hoje Eu e o Baixinha Estamos aqui Ó, cara Eu adoro esse Olha, olha esse chapéuzinho do Baixinha Galera Quem me deu foi o maninho Que acompanha os vídeos E os maninhos, na verdade Me deram um monte de gravatinha Obrigado a galera Que mandou as coisinhas Família Tamo junto Então Vamos ao segundo mapa Esse mapa chama o quiz Sobre Authentic Games Porque eu quero saber O que a galera acha de Authentic Games Então Vamos lá Quem fez esse mapa É... Quem fez o mapa Foi a Dino Rafa Então, beijo Dino Rafa Tamo junto Quem mora com o Authentic Em Belo Horizonte Sou eu, sou eu, sou eu É o Spock e o Stux Não, eles moravam em São Paulo É o Jazz e a Cherry Não, o Jazz e a Cherry Eles moram em BH Mas não moram com a gente É o Dudu e o Cauê Não, pera É Dodô Muito bem Vamos lá É... 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 Tem uma placa inglesa aqui, moço Tá, eu não sei o que que é isso, cara É... É... Qual que é... Tá, eu não sei Eu acredito que seja Shake, né Seria o cachorro do TT Cara, eu chutei Eu juro que eu chutei Eu não sei Tá em inglês Vamos lá Você conhece o Authentic mesmo É... Eu moro com ele Eu conheço ele muito Eu conheço ele muito Ele dorme do lado de mim aqui, moço Ele tem o quarto dele ali, ó Vamos lá Como chamam o pai e... Do TT O pai do TT chama... Não, não Tem alguma coisa errada com esse mapa Pera aí Não, vai melhor Vamos dar restart Tem alguma coisa errada com esse mapa Não pode ser, véi Como assim? Como assim? Não, não Do Ikawe Tá certo Não Mas... Mas... Mas o pai do TT Que tá esqueleto Ninguém é pai do... Ai meu Deus Eu vou ter que chutar Unido Unite Sala Memingue O escolhido foi você Ai, foi esse Ai, pai do céu Ai, pai do céu Abre Abre Uou Bem... Mas eu não sei como é que eu aceitei Eu não sei que eu quero a resposta É o Chechel É o Chechel Quem é esse youtuber? É o Reverso Authentic Tá Jabuti Authentic Reverso É esse aqui Boa Aê Então obrigado por jogar Se gostou Deixa o like Vamos deixar o like Galera Cinco likes Cinco likes Para o quiz Do baixa memória Então cinco likes Vamos deixar cinco likes Para ter o quiz Ó, pera aí Não, não Tem quatro likes A gente vai dar o quinto Aí vai ter o quiz Do baixa memória Aê Uhul Beleza Vamos para o nosso Terceiro mapa de hoje Família Só que uma coisa muito importante Antes da gente começar Esse terceiro mapa Que cara Ele tá o melhor de tudo Sério Eu dei uma olhadinha aqui E ele tá muito, muito legal Só que família Uma coisa importante para vocês É que já tem o livro Do baixa memória Nas livrarias Então se você é fã do canal E você quer Se divertir muito Com o livro do baixa memória Está aqui na minha mão Ó, ele tem várias E várias brincadeiras Então se você quiser Brincar aqui de desenho Se você quiser brincar De liga os pontos Se você quiser brincar De caça-palavras De tudo Até paper toy Paper toy é os bonequinhos Em papel que você pode Recortar e fazer Galera É muito, muito legal É o melhor presente do universo E ó Se você tiver o livro Do baixa memória Comenta aqui embaixo Beleza? Então Vamos começar Esse mapa daqui Porque o Carlisius Está doido Vamos lá Quem fez esse mapa Também foi a Isabela Nakai Ai, essa mania Eu amo ela Ela fez aquele primeiro mapa Vamos lá, vamos lá Ó Qual é o nome do cachorro Do Minecraft Survival Do Authentic Iiii Eu acho que é Floquinho, né Não é Floquinho? Não Não é Floquinho Cara, eu já perdi A primeira, velho Eu não sei qual que é Jazz Dog Cris É o Jazz Dog Ok, eu acho que eles O Jazz, né Aí, ó Essa não foi fácil? Não? Não, não foi fácil não, meu filho Não foi fácil Não, minha filha Tá, quantos inscritos Tem o Felipe Neto Quantos inscritos O Felipe Neto Pintou o cabelo Tá, o Felipe Neto Ele pintou Acho que Ele pinta cada um milhão, né Mas eu não sei Eu não sei se Acho que foi sete Não, cabelo de neon Ah, tá Cabelo de neon Acho que foi Dezoito Dezoito Não Eu tô errando tudo Brasil É o Chick Dog Será que é com É quinze, é quinze, é quinze Galera, quinze Tá parecendo tudo em inglês agora Olha isso Vamos lá Qual foi o primeiro dinossauro Do TT Da série ArchiCraft Caraca Eu não lembro Eu acho que é Galhos É Galalhos Não É o Galanácio Não Ou o Rex Cara, eu acho que foi o Galanácio Vamos ver se é o Galanácio Uhul Foi o Galanácio E aí Yeah Então quer dizer que você Que vocês É das antigas E eu também Cara, eu não sei se eu sou das antigas Sei que eu chutei muito bem Quantos inscritos do canal Coisa de Nerd Está agora Tem dois seis milhões Eu acho que é seis milhões Não, então Pode ser uma pegadinha, né Ó, porque tem um de oito Não, eu acho que ele já tem oito Galera O Coisa de Nerd Já tem oito Aê Vamos ver se você Sabe sobre todos Todos Eu sei sobre todos Quem é o melhor no PVP Jazz Ghost Cauê Baixa Memória Que é nós Aqui é o Baixinha Baixinha Ó o Jabuti Galera Eu vou contar uma verdade pra vocês Assim, o Jabuti é muito bom Mas Temos o Baixa Memória aqui Então É o Baixa Memória Yeah O melhor era o Pedro DBR Mas eu pus ele Porque gosto do Cauê Maninho Maninho O melhor é o Baixa Memória Maninho Eu vou botar até meus óculos Eu tô triste Não quero mais Não quero mais falar sobre isso Ela falou que é o Pedro O Baixa Memória é o melhor Quem não é da família Craft O Todinho Jabuti Ou o Felipe Neto Na verdade Todos são da família Craft Só de você estar inscrito no canal Do Baixa Memória Do Authentic Do Spock Da Malena Você já é da família Craft Então Todos são da família Craft Se o Felipe Neto tiver Inscrito na família Craft Ele é da família Craft Mas eu acho que é o Felipe Neto Porque o Jabuti grava com a gente E o Todinho também Aí quem não grava é o Felipe Neto Então é o Felipe Neto Mas ele pode ser da família Craft Só basta ele se inscrever no canal E você também, mano Se inscreve no canal Vamos lá Qual Agora preste atenção Essa é a pergunta Final Bom, vamos lá Quem é o líder da Brackman Authentic? É... Acho que não Resende? Eu acho que também não Ou o Amannick? É o Amannick Porque o Amannick é da Brackman Eu não sei quem é o líder Mas eu sei que o Amannick está na Brackman Tá quase lá Ele não falou que era a última pergunta Ele está mentindo Ele está mentindo para nós Ele falou que era a última Não é a última Eu estou aqui Querendo terminar o mapa Para provar que eu sou o youtuber de Minecraft Que eu amo A família Craft Ele falou que era a última Ele mentiu para mim Ele mentiu Cauê é doido, né? Vamos lá Qual desse é da DR? É... É... Bibi Souzones, não Ou o Cauê Eu... Eu... Ninguém me chamou para a DR Mas se me chamarem Eu iria lá Porque eu gosto da DR Eu gosto da galerinha da DR Então... Bibi Tamo junto Tá ligado, meu irmão? É a Bibi Eu conheço o Bibi Vamos lá Pergunta final Opa, até voou aqui a câmera Pera aí Pergunta final Essa é... Essa... Pera aí Eu vou até ficar para trás Esta é a mesma pergunta final Ou você está mentindo para nós? Não sei Vamos lá Pergunta final Qual desses é o melhor? Tan, tan, tan Spock, Felipe Neto Ou o Cauê Baixinha Quem que é o melhor? Baixinha Baixinha Olha, olha aqui Pronto Obrigado Baixinha Você falou que é o melhor É nóis Baixinha É o Cauê Tá ligado, meu irmão? Uhul Tamo junto Uhul Na verdade todos Tamo certo É porque não tem o melhor Essa é a verdade Tem quem você gosta O que que é essa coisa? Ah, não Não, não Pera aí Veja acima Eu vou subir aqui, velho Eu vou subir Tá ligado, meu irmão? Eu vou subir aqui Porque eu quero ver quem Quem que ela botou aqui Vamos lá Ó O melhor youtuber do mundo Pelo menos pra mim Isabela Nakai Ah É o Baixa Memória Gente, uma velha Obrigado Obrigado, lindona Nós te amamos Galera Uhul Conseguimos Leia o livro Pra baú Se for o Cauê É o Cauê Vamos ler o baú Ah, tá cheio de orquídeas Tulipa Parabéns pra você Você que terminou o quiz 20 likes 20 likes pra parte 3 E salve Se for pro Cauê Ah, então eu vou deixar Um likezão aqui, ó Pra mania Likezão E eu vou ver o livro aqui, ó Cauê, acompanha o seu canal Desde 2016 Vou até tirar o óculos aqui, ó E eu queria muito Que você me mandasse um salve E que pudesse jogar com você um dia É um sonho É o meu sonho Fazer isso Todas as suas Todas as suas lives Do servidor Eu estou tentando ter A chance de jogar com você E com o Spock Então quando tiver Live no servidor Me mande Uma party Para jogar com vocês Ok? No Skywars Ou no Bad Wars Meu nome é Minecraft Brainstorms 2018 Ah, mania Muito obrigado Pela senhora Estar jogando comigo Eu sei que ainda A gente não tem uma oportunidade Mas Não vai faltar Porque o Cauê Joga bastante no servidor O Cauê faz muita live E o Cauê adora jogar com vocês Maninho Que estão acompanhando o vídeo Sério, de coração Eu gosto Eu gosto Eu vou falar uma coisa Que eu gosto Eu gosto de jogar com vocês Porque é divertido A gente se diverte Eu dou risada Chama a galera pra zoar Então muito obrigado Você, maninha Que está acompanhando o vídeo Mas, pessoal É isso O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que os senhores de casa Tenham gostado Se você curtiu esse vídeo Não se esquece de metralhar O gostei É muito importante Vamos fortalecer o canal Do Baixo Moria Se inscrevendo aqui embaixo E compartilhando esse vídeo Com seus amigos Compartilha Chama um amigo seu Fala O Cauê é doido Mas eu amo ele Como eu amo vocês, família Então é junto Um grande abraço E tchau Tchau, família